Venha fazer economia na loja da fábrica da Fenomenal. Abra aos domingos, das 9 às 17 horas. Tem estacionamento, lanchonete e muitas ofertas. Blusas femininas de visco a partir de 29,60 peça. Compre 13 e pague menos. Blusas do 46 ao 56 a partir de 49,40 peça. É fenomenal! Acerte na compra! Compre polo fenomenal. São mais de 20 opções de cores e aqui com certeza é o sucesso do seu negócio. Ela foi feita pra durar, perfeita pra usar como uniforme ou no dia a dia. E você compra 3 polos por 80 reais. A unidade sai 26,67. Compre 3 polos do 46 ao 56 por 125 reais. A unidade sai 41,67 e se você comprar no atacado, o preço sai ainda menor. Compre pelo site fenomenal.com.br. Aproveita! Malha boa é fenomenal! São mais de 20 opções de cores. Compre 3 camisetas por 49,40. A unidade sai 16,47. Compre 3 camisetas. Do 46 ao 56 por 98 reais. A unidade sai 32,67. No atacado tem preço ainda menor. Aproveite e compre pelo site. Blusão básico de moletom da Fenomenal é bom mesmo. Olha só, ele é flanelado, foi feito pra durar. Ideal pro dia a dia e também pra uniforme. E custa só 49,40. Agora, gente, qual que é o endereço da Fenomenal? Rua Bresser, 866, 20, 81, 7, 8, 0, 0. É fenomenal? Vem correndo!